BT, aqui vai começar, hein? Porra, bota o botinho, vou aqui também, tô aqui também, só dá um poke. Valeu. Demorou. E começou, senhoras e senhores, estamos aí, né? O BT tem outro jogo da T1. Vibrou. Aí. Cara, é uma safadeza tão grande que quem tá querendo que encerre as apostas é quem apostou na triunfe, que ele não só, não só, não se contenta em ser safado, como ele quer ser safado sozinho. 11 meses, Gal. Muito obrigado, tamo junto. Ele quer, ele tá bravo falando, porra, encerra logo, porque eu quero lucrar mais com a triunfe. Você é um safadão, cara. Já tá sentindo a cabecinha? Que cabecinha? G. Então toma, ó, safadão, toma. Boa, tchickzão. Tá lá. Ô, Gal. Salve, galera, de boa. Sou aquele que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skins de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo. Ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo um prêmio no nosso site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens. Sou Marques, primeiro link na descrição. O que é que esse bicho fez? Ele virou de lado com a doido. Mas está bom, velho. Olha aí, 4x2. Mas isso é o cara saber fazer a função dele, velho. O cara viu que comer o meio e falou, mano, comer o meio e tem janela, só tem um na A, eu vou entrar, velho, vou fazer esse duelo na hora certa. Não tem midnades no hotel. Pois é. É. É exato isso. Os caras falando, ó, tá ouvindo? Eu quero dizer, eu só deveria ter sido no midnades. Eu acho que o Ingrid vai ter sido um dia, então... Tá falando, aí cê estou? É. Aham. Tá muito difícil, então eu com medo que se deixar o Fê crescer, vai dar bigode pra eles, que ele falou. Inventar um... Fazer um programa de fofoca fictícia, velho. É, é. Com um horóscopo. Vou começar o horóscopo na live, velho. Você... É uma boa ideia que lembrou aqui, velho. Ah, você fala do leão, sargitário, peixe. E pra mula? Qual que é a boa, né? Cê tem que... Cê tem que trazer o horóscopo. Pelo menos uma vez por semana, né, velho? Pra saber como é que a semana vai ser, velho. Sabe um animal que a gente não traz tanto e tá cheio? Que eu falei hoje sobre esse animal. Eu vi uma foto hoje. A anta, BT. A anta? Foi o dia mundial da... Foi o dia da anta. Eu marquei você no insta. É, duas semanas, velho. Não é? A anta é um animal que tá... Deveria... A gente deveria trazer mais, velho. Isso é verdade. Eu vi uma bala de Tec-9 correndo. Molybottom, Colin, como o seu Flickfighter. Opa! Opa! Existe o mundo agora! Existe. Tá capa, viu? Pô, tá cinco de vida! Pô, tinha smoke ainda. Que beleza! Não, não, não. Beleza! Beleza! Ainda vai pegar a W. Cada Sticker desse hoje é 65 pila. Só que você não consegue vender a AK, entendeu? Com os Sticker. Nossa! É, vale a pena colar. Quando tem um Skink, tu vai ficar com ele, né? Ou que dá pra vender, né? Mano, olha o round que os caras trouxeram. Meu amigo, vou botar na tela do feiro até, velho. Bora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Stopa o plano. Nossa! Você precisa ganhar. Se você quiser fazer a WP Fade, eles vão ter que usar ela no contrato, entendeu? Por isso que ela já é cara e ela é bonita. E com o tempo ela vai esgotando, porque os caras vão botando muito dessas skins no contrato para tentar fazer a Fade, entendeu? É assim que normalmente o pessoal pega as skins para valorizar, velho. E quanto pagou na M4? E qual o terceiro? O terceiro, se precisar, eu acho que é inferno. Eu acho. Deixa eu olhar aqui. É nuke, nuke, nuke. O terceiro é nuke. Hum... É... 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 É meu amigo... É só por um milagre aqui, ó. Piriá e Showtime. Showtime e Piriá, velho. Aqui é F1. É. E eu vou aqui para o da Timone, garotinho. Bom jogo, garotinho. Tamo junto. Tô aqui. Triunfo, Imperial. Imperial e Triunfo agora. Mano, agora... Eu tenho 181,000. Agora é nóis, velho. Eu tenho 181,000. Eu acho que sim. Esses caras falam muito, velho. Eu fico, às vezes, pensando em tirar as mensagens desses caras falando, velho. Salve! Salve, moleque, cara. Toma. Aí, beleza, hein? Com duas... Se ela pegar uma mulher e queota, pegar uma e queota. Eu não vi, eu não vi, velho. Vocês são uma loucura, né? Eu não sei. Salve para a Maravilha e Santa Catarina. Maravilha e Santa Catarina. O Fast Sim. Hoje o Fast Sim, ele tá com a mira quente, velho. Já é aí, ó. Nada mais, nada menos que eu acho que a sexta ou sétima kill dele. Deixa eu ver. Peguei no meu. Fast Sim. Nona kill. Um abraço para a Megera Sara, que antes te xingava, mas agora te ama. Salve! Se tu jogando CS 1.6 ontem, se tu for jogador de CS, eu sou astronauta. Abraços. Mas, ué, ué. Isso que é foda, né, velho? Um abraço, viu, para você e para a dona Megera Sara, né? Te amo. Te amo, tamo junto. E ontem o show do Menos é mais gostou. Bom, né? Presidente Prudente é nóis. Porra, mano, eu confesso que eu fui até o primeiro jogo e dormi, né? Confesso que eu consegui ir. Muito tarde, velho. Muito tarde, velho. Aí, o cara tá dominando a escada rapidão, ó. Toma. 90 e 10 polegadas, cara. O cara tá cá, 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 cá. O que é isso, Showtime? Calma. Olha o Jackson, beleza. É 4x2 agora, ó. Vai fazer a smokezinha. Olha os pixelsinho dessa smoke, ó. Ó, pra cima, ó. Presente, cê é louco. Tamo junto. Toma. Que mais vinho. Ô, Duda. Dia 14, o plano. A todos os portugueses aí que torcem pro plano. Tem algum aí? Dia 14. Muito obrigado por mais um mês. Já põe no calendário, né? Aquele calendário que fica ali na cozinha. Amo você, Gal. Gal. Ô, vocês falaram que esse mapa tá TR, não é? Dois meses, Gal Gal. Nove aqui, tá bom, não tá? Clima de hostilidade. Um selfie. Olha o Showtime. Já mato o Bills. É, round armado. O Fast Zim cai. 4x4. Bora. Bora, Imperial. Bora, Imperial. Um salve pro menor que 3. Um salve pro menor que 3. Fer e Piriá. Piriá e Fer era 2x4, hein? Gal. 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 Oi. Toma. Toma. Que bela. Já falou. Tá no céu. Tá no céu. Daí não sai mais, ó. Pimba. Ué. Pimba. Tá aí. Que beleza, hein, velho? Isso. Eu vou querer ir pra Recife. Ó. Forçou de novo a triunfo. Tá com aquela W que guardou. O resto meio que se deu uma virada. 14x10. O round é bom. O mapa tá TR mesmo, né? Olha aí, ó. Olha a dor na morte. Do jeito que ele gosta. Na ligação, hein? A ligação é do Fer, velho. Não tem como não. Não tem como não, velho. E aí, ó. É aquelas killzinha que judia o CT, velho. É aquela kill que já deixa 5x4, ó. Aí o outro tem que avançar. Você percebe que isso daí é coisa de time mais ou menos? Numa boa mesmo. Vocês percebem? Morre um. Aí o outro fala lá. Eu vou arrumar aqui. Morre. Tropa da Grok. Salve. É tudo que o TR quer. Tudo que o TR espera, velho. Pegou uma vantagem. Uma vantagem. Aí os caras tem que se mexer. Nessa mexida. A B já é do time da Imperial, ó. Já pegou a B pra eles. E tá lá. Salve. Salve. Tamo junto. Avisar que eu, Juninho e o Frango estamos treinando. O Global vem. O Global vem. Juninho, Frango. Um salve. Os Global. É 15x10. Mas tem jogo, hein? Daquim Tuga. Tem jogo. É seguro e de ferias para o Brasil? Porra. KK. Respeito, Benfica, dois Champions League. E temos o JJ. É seguro sim, velho. É seguro sim. Pode vir, velho. Agora sim. Na pandemia não, né? Espera a pandemia passar. Espera a pandemia passar. 14, vira 15, Imperial, 10, Triunf. Tem jogo. Último mapa é Nuke. Brincadeira, essas mensagens, né? É. Mas eu vou te pegar. Ué. Já sei onde você mora. Sei que horas você vai ao mercado. Vão te pegar. Lembra do John Lennon. Mas falou que se eu fizesse, eu vou ficar, cara. Igual aconteceu com o Ney Ney. O último day que eu participei foi o Ney Day. E deu ruim, velho. 8 meses de sub, mas desde 2018 te acompanhando. Não, só. Bora, festezinho. Bora, festezinho. 5x3 vai dar Imperial nessa trenzinha. E tamo no jogo, velho. 7 meses TMJ. Tamo junto. Tamo no jogo, senhoras e senhores. Vamos para a Nuke. Olha aí que beleza, hein, velho. Que beleza. 20. E comece. So. Vamos embora, senhoras e senhores. É o último mapa. Um salve. Obrigado por 16 meses. Tamo junto demais. Manda um salve para a LTGI para o Podrinho. LTGI Podrinho. Um salve. Bora. Bora, Fer. Que isso? Olê. Nossa, ele estava com quantas balas. Que isso? Essas skins. Pelo valor da skin sem o adesivo. Aí, beleza. Porque aí é muita particularidade. Qual é o adesivo. Em que posição que o adesivo está. Aí já vira um negócio meio complexo, velho. Para quem está começando assim. Então, se você conseguir comprar uma skin legal. Nossa, também deram HS. Man of the Match. Nossa, aí caiu o Piriar. É um round forçado dos caras. Que eles já conseguiram duas kills. A B é deles. Está chegando aí, ó. Para combater o Fastzin. Chuckzão e Fertão Vivo. Está de olho na Double Door. Aí o Cynic. Não tem... Ó. Esse cara da janela, o Fastzin vai pegar aqui, ó. Estamos juntos. Beleza. Beleza. É isso, Fastzin. Duas kills para ele. Te amo. Três kills para ele. Nossa, te amo. Nossa. Eles escutaram. Eles sabem, ó. Está tudo na mão do Feiro, velho. Está tudo na mão da Dona Morte. 40 segundos. Ele vai dando a volta. Qual que é a jogada? Qual que é a play? O que ele vai fazer, senhores? Vai guardar? Nossa, será que ele vai guardar aí? Ué. Hum, ele achou que é bombear, velho. Nossa. Aí guardou, né? Aí guardou. 11 meses. Gal, 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 gal. Te amo. Porra. Estamos juntos. Muito obrigado pelos 11 meses, velho. Estamos juntos. Quase nascendo, Gal. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado. Bebam água. O Marques aí que lembrou, né? Doe em sangue. Doe em vida. Porra, Tulga. Um salve, viu, Tulga. Futebol de Portugal é gote, velho. Nossa. Mano, mas vambora. 5x4. Erros serão cometidos. Só acerta a todos quem trapaceia, velho. Então, 5x3. Estamos bem na partida, velho. Salve, Giovanni. Maior de Mato Grosso. Salve, Giovanni. Salve, Sinop. Salve, Mato Grosso. Me deve um beijo. Que beijo, cara. Aí, ó. Completa ele. Completa o Mato Cine, que ali é 4x3. O Cine que tá com 30 de HP. Gal, manda um salve pra Fortaleza. Tamo junto. Salve, Fortaleza. Estamos juntos. É um salve para Fortaleza. Mano, não vou nem ficar pensando no round passado, né? Escolhe o nome. 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 Vai ser nome. Tamo junto, viu? Obrigado pelos nove meses. Salve, Gal. Oito meses aqui. Obrigado. Acompanho desde a época da balinha de canela menor que 3. Que eu perdi o dente por causa da balinha de canela. Vazou a cabecinha. Ó. Ó. Vazou a cabecinha. Nossa. O que aconteceu com o safado que te doou aqueles bits a aqueles subs? Mano, não sei. Sumiu do mapa, velho. O que aconteceu com o safado que te doou aqueles bits a aqueles subs? Acredito que ele não era de boa em dole para algo ter acontecido com LF total. Eu não sei, velho. O que aconteceu com ele também não sei, velho. Vai defusar direto. Rufus. 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 Rufus incertou que Kio e Doc não vão jogar nunca. Nem com Papai Noel. Nossa, cara. Sabe muito. Olha. Nossa Senhora. Fala, Gal. Oito meses. Salve para a rapaziada. 8x6 é o último round. Tem dinheiro para os dois lados. Boa. Boa nada. Não, não. Boa. Boa. Salve. O que é isso? Fastzinho, não é de Deus não A Mejera Beatriz de Sumaré Um salve Mejera Você é muito amada 3x2, o Fer ficou com 3 de HP O Fastzinho Cara, passou na mira dele Ele tá rasgando, velho Passou na mira dele, ele tá rasgando Tá 14 kills, mas parece que ele tá com mal Passou, rasgou, cara Que é isso? Meu Deus Joga reclamando Que é o que todo mundo que joga FIFA faz 11 Imperial 9 Triunf Lá vamos nós Olha a Dona Morte O Fer matou o segundo Matou o terceiro, agora é Imperial Quarto no Piriar É só o Sheikizula 12x9 Né? Olha Ah, você quer Você quer a boa? É, se você deletar o clube Todas as cartas vão junto Deleta o clube Ou deleta todas as cartas boas Manda um salve para a Bauru SP Duvido você não parar de jogar Salve Bauru SP Né? Vai lá e deleta, velho Salve Salve Sou advogado e bora empurrar a justiça estadual G 3x Mas é difícil, né, velho Eu não sei se eu conseguiria deletar a nossa Ferrari, né Olha Amém Que a gente nunca abaixa a cabeça Obrigado, viu Um grande abraço do Vinte Matar Porra, obrigado aí por mais 12 horas juntos Aí o Vinte Matar Quase 13 horas Tamo junto, viu Bom descanso Que Deus abençoe aí o final de domingo Pro Dudu e pro Gusta As duas miras mais cavalas de Joinville Dudu G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X As duas miras mais cavalas de Alphaville Bora piriar Calma, o Cooper devolve É 4x3 Showtime tá com 19 de HP Cai, o ferro Eu te amo, você me mama 9 10 Amor Cai também o festezinho É só o Showtime Cai Vai Vai, vai Tenta Tenta tirar as armas Ah, Showtime Tinha que tirar uma arma Pelo menos Ou duas Ou quatro Oh, Moca Sim, Belo Salve, Moca X Oh, a Dicunto Você falou Onde é que você tem que ir A Dicunto Na Moca Salve, Gal Tudo bem Tem Você poderia mandar um feliz dia das mães para mim O nome dela é Cláudia Ela só observa e eu rindo nas vidas Salve a Cláudia Nossa, o Cine que queimou inteiro Que beleza de entradinha Campo Morão Que beleza de entradinha Que beleza Boa noite, é isso Boa noite, Gal Uma ótima semana para todos nós Amém Salve Curvelo No Mato Grosso Salve Paulo, salve 12 a 12 Vai guardar de novo Esse é o jogo dos caras Ficar guardando Ué, 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 ué Ué, certo Depois não sabe, né O que que tá dando errado aí, velho Olha E aí depois que terminar o CS Você vai achar outra coisa, né Aí vai começar o Domingão do Faustão Depois vai assistir Topa Tudo por Dinheiro Sete meses nesse curral Tamo junto Uma denúncia Denúncia Semana passada Peguei meu cartão Explodiu 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 O Fer vai passando Na parte do fora Ele quer duelar Quer encontrar alguém Na espir... Hum, era isso que eu ia falar, velho Ele tá querendo tirar a atenção Deste bombar Salve Que isso Melhorou Estudei essa semana Que pessoas vegetarianas Podem ter quadros depressivos Devido à falta de uma vitamina Olha aqui Fala com o médico sobre isso Vou falar Um abraço Beleza Secazão Que beleza Calma Não tinha... Vai escolher Pô, porra Não... Foi escolher o lugar pra plantar 14 a 13 Tava bom ali, né Olha, meus amigos Vamos que vamos Que vamos, que vamos Já caiu O festezinho Ver O torcedor dos santos Aqui a essas horas Tá Opa Ué Showtime Glocou Men of the match É 3x4 Ah, olha a cagada Aí na troca de smoke Ali 15 a... Boa noite Conhece a bim Que bim A bimbada que te dei por trás 15 triunfe 13 imperial Nossa, velho Beleza, calma Bora, Fer Pega essa kill, Fer Pega essa kill Tá queimando todo Meu amigo Aí ele não pegou a da direita A da esquerda Tá escapando Mas... Calma Calma Aí ele teve a calma Aí ele teve a calma Aí ele falou Gira pra cá Gira pra lá Aí ele teve a calma Matou o primeiro Ele sabia do segundo Nossa Aí caiu o segundo Tá na mão 1x1 Bills Versus Piriá Junior Piriá Junior Versus Bills O round tá tenso Meu amigo MT Ai, velho Tchau Tchau